Foi Maria quem primeiro acolheu a grande surpresa da vida sem fim Confiante e simples quis receber, tão grande mistério de um Deus que é possível Temos o meu reverê, nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo E a próxima Jornada Mundial da Juventude tem um grande lugar em Asia Será em Coreia do Sul, em Seúl